MC Reisinha na voz, pique granada sem pino, tudo o que ele lança explode Eu te avisei pra você me valorizar, pra você tentar se colocar no meu lugar Mas você fica de deboche Se é bochado eu vou sair, vou curtir, vou embrasar os paredão, isso não é truco, é valorização Chamo os amigos que as sapatas encostam, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com elas, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com elas, desço de copão, junto com as perversas Desço de copão, juntinho com elas, desço, desço de copão, juntinho com elas Juntinho com elas, o rei se manda pra ela, os cria manda pra ela, é o time no bicho manda pra ela Vem embolando sua perversa, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com elas, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com elas, desço de copão, juntinho com elas Tudo ao vivo, tô ouvindo que eu fique rato Eu te avisei, pra você me valorizar, pra você tentar se colocar no meu lugar Mas você fica de deboche Debochado eu vou sair, vou curtir, vou embrasar os paredão Isso não é truco, é valorização Chamo é o time que as sapatas encostam, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com elas, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com elas, desço de copão, junto com as perversas Desço de copão, juntinho com elas, desço, desço de copão, juntinho com elas